Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Minha gente, agora o papo vai ter que ser sincero e sincero de verdade. Beleza, Copa do Brasil é maneira, Copa Sul-Americana é mais legal ainda, a torcida do Atlético adoraria virar um Sevilha brasileiro, um Sevilha sul-americano que foca na Sul-Americana, chega, ganha, mas a gente não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, mas nem ferrando, mas nem ferrando, mesmo, 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 mesmo. Seguinte, vou falar dos meus patrocinadores, o primeiro deles, Evolução Pesos. Cara, você está buscando uma mudança no seu ambiente? Porque quando a gente fala em piso, parece algo meio supérfluo, puta, a gente vai pisar no chão? Mas não, cara, piso tem uma importância gigantesca no que se diz respeito ao contexto onde você está inserido. Então se você tem um negócio, se você está buscando reformar a sua casa, Evolução Pesos, empresa lá de Ponta Grossa, que atende aqui em Curitiba também, vocês têm na descrição rede social, sigam lá o pessoal da Evolução Pesos e também tenham noção da qualidade e da variedade do serviço. Rafa Terna, um abraço, meu querido. E outro, Wagner Luiz Guimarães, Atlético no Roxo, quem acompanha as redes sociais do Atlético, conhece o Wagner, consultor imobiliário da melhor qualidade. Então se você está buscando investir, se você está buscando resolver qualquer imbroglio nessa questão da área imobiliária, o Wagner pode te ajudar. Mais de 12 anos de experiência nessa região de Curitiba e esse lugar dos Pinhais, está ali, fala com o Wagner que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês. Agora bora para o vídeo, porque eu tenho sentido na torcida do Atlético, um certo medo de disputar o Campeonato Brasileiro. A questão é, você tem várias maneiras de disputar o Campeonato Brasileiro, eu acho que isso tem que estar na cabeça do torcedor. Você pode disputar por disputar, você pode disputar para ficar na Série A, você pode disputar para se classificar para a Sul-Americana, você pode disputar para se classificar para a Libertadores, para o título. Eu acho que o objetivo da equipe é a equipe que define. Óbvio, a partir do momento que ela define um objetivo, e definir um objetivo rápido é muito importante, ela vai ter que lutar. Obviamente ela pode conseguir e ela não pode não conseguir. Mas pensando no contexto do Atlético, eu vejo uma equipe que pode brigar pelo título, pode brigar pela Libertadores, pode brigar por uma pré-Libertadores, pode brigar por uma Sul-Americana. Eu acho que o Sul-Americano é um tanto mais baixo assim. Eu não acho que o Atlético deva aceitar disputar mais uma temporada seguida a Copa Sul-Americana com todo o respeito do mundo. O Atlético está entre os grandes do continente, e para estar entre os grandes do continente, precisa sim estar disputando Libertadores. Libertadores é status, Libertadores é algo conceitual, Libertadores é algo maior do que se imagina. Você acha que o Atlético teria ganho tanta notoriedade se não tivesse enfrentado Boca recentemente, River recentemente? Óbvio que o título da Sul-Americana é maior que partidas esporádicas, mas estar jogando contra os maiores times do continente é muito importante, muito mais significativo do que jogar contra Alcas, contra Metropolitanos, contra a América de Cali. E nesse objetivo de voltar para a Libertadores, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro é uma festa, né? Porque para a pré-Libertadores pode abrir até 4 vagas, mas 4 vagas diretas para a Libertadores. Então, querendo ou não, um caminho mais acessível para a gente conseguir o objetivo na temporada, meu objetivo é voltar para a fase de grupos. Meu objetivo é voltar para a fase de grupos. Então você tem 4 vagas. Você tem 4 vagas para 20 times. Por exemplo, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, onde a gente está disputando oitavos, são 16 times para uma vaga. Sabe? Então olhar para o Campeonato Brasileiro, e não é questão de dar prioridade, mas a questão de não abandonar, estar sempre ali no bolo, não deixar desgarrar, porque o Atlético ano passado não conseguiu chegar na Libertadores por um ponto, porque deixou a desgarrar. Porque a diferença ficou muito grande. Então, putz, já teve dois tropeços, Santos e Bragantino. Vai lá do Ceará, ganha. Ganha do Inter. Aí você tem mais uma gordurinha, quem sabe você pode tropeçar mais uma, mais duas vezes. Porque perder essa frente no Campeonato Brasileiro é muito complicado. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é uma competição que o Atlético pode disputar. Eu vejo a galera muito com medo. Ah, o Atlético não tem elenco. Ah, o Campeonato é muito difícil. Ah, é Campeonato para Flamengo, para Palmeiras, para Atlético Mineiro. Mas, cara, com todo respeito, algumas campanhas recentes que eu boto em xeque, que acabaram sendo muito relevantes para os clubes, e não se precisou de tanto, assim. Cara, o Inter do ano passado. O Inter do ano passado foi uma equipe que perdeu o Guerreiro Bosquilho e Sarávia no começo da competição. Foi uma equipe que perdeu o Kudê. Teve que usar o Label. O Label foi uma saída que não é um dos melhores técnicos, assim. E pensando no Inter, era Lomba, era... Quem era o lateral direito? Rodinei, Moisés, aí Zé Gabriel e Cuesta, meio campo de Dourado, meio campo de Edenilson, meio campo de Prachedes, meio campo de Patrick, e Caio Vidal, e o Alberto e o Thiago Galhardo na frente. Beleza, tem algumas individualidades ali que realmente são muito porros. Mas não sei se esse time é melhor que o Atlético, não. Fluminense, que brigou por G4, um Fluminense que ninguém esperava, muito pelo contrário. Botava o Fluminense numa outra brilha, com jogadores bem periféricos numa titularidade. Um Lucas sendo muito importante, os garotos de Xerém sendo decisivos. Então, se a gente for olhar o Atlético, cara, o Atlético tem uma equipe forte. O Atlético tem uma equipe muito forte. Se a gente for falar de quarteto ofensivo, esse quarteto de Teranjicão, Vitinho e Babi é um ataque absurdo, assim. Mas é isso. É como o Campeonato Brasileiro e o Futebol Brasileiro em si, ele premia quem está em menos competições, o Atlético vai ter que se dividir. Eu não acho um absurdo se dividir, não, cara. Como a gente fala, absurdo seria se o Atlético estivesse disputando só o Campeonato Brasileiro. Se o Atlético estivesse só com essa reta final de temporada com o Brasileiro, eu falaria que merda. Já é uma temporada de merda. Que provavelmente, se estivesse só o Brasileiro, a gente estaria com a autoestima ferrada, a gente estaria com a confiança ferrada. Algumas mudanças provavelmente já teriam acontecido, a saída do Antônio e tudo mais. Não, a gente está se mantendo. Agora, ele tem inteligência para gerar o elenco, contar com todos os jogadores. Ah, beleza. Não quer contar com o Renato Caeser, sei lá. Não quer contar com o Carlos Eduardo. Contrata. Contrata. Mas pensando no geral, assim, eu acho que se menospreza muito esse elenco e esse time falando que as brigas são muito distantes. Óbvio. Tito, é uma briga que você precisa se dedicar on time, full time no brasileiro. Na Sul-Americana e na Copa do Brasil, eu também acho que se exige mais dedicação, mas são menos jogos. Então, naturalmente, se você tiver um comportamento defensivo muito eficiente nas competições de mata-mata e conseguir manter a média de gols que o Atlético está fazendo, provavelmente o Atlético vai ser um candidato assim. Porque, por exemplo, não ter tomado gol fora de casa contra o América foi sexual. essencial. É uma das grandes armas. Mas a questão é que também eu tenho muito medo. Puta, uma semana ruim. É eliminada a Copa do Brasil e da Sul-Americana. E aí? Imagina, se eu não tiver nada. O Campeonato Brasileiro é uma competição que você ainda pode se recuperar. O Atlético sabe bem disso pelo histórico que se tem de retornos, né? É um Atlético que costuma ir bem e muito bem nos retornos das competições. então acho que isso é um ponto a ser levado em consideração também. Óbvio que nessa temporada está mais ou menos todo mundo na mesma fisicamente. Afinal, não teve pré-temporada, o Atlético em vários momentos não conseguiu poupar no Campeonato Estadual. mas não vamos olhar com o desprezo não, cara. Até pensando em ganho de notoriedade nacionalmente, os torcedores de outros times, de Galo, de Flamengo, de Palmeiras, de Santos, de São Paulo, eles vão respeitar ainda mais o Atlético se o Atlético chegar no Morumbi e ganhar jogo. Se o Atlético chegar no Mineirão, como chegou no ano passado, fodido, e ganhar jogo. Se o Atlético chegar no Maracanã e ganhar jogo. Esses confrontos são muito importantes. São muito importantes. Torcedor dos outros clubes vão cagar se o Atlético estiver numa semifinal de Sul-Americana contra, sei lá, contra o Arsenal de Sarandia. Ninguém nem vai ver. Mas eu não estou falando isso em relação a precisamos convencer os torcedores de outro time. Isso é ganhar notoriedade. Ganhar notoriedade é importante. Ganhar notoriedade é relevante. Eu não estou falando por falar. Estou falando porque eu realmente considero algo que o Atlético pode ter ali debaixo do seu guarda-chuva como algo extremamente considerável para um futuro, para conseguir novas receitas. Estar em grandes jogos, estar em grandes produtos é muito relevante. O Atlético de 2019 é a prova disso. O Atlético de 2019 é a prova disso. Record de receita por quê? Porque estava nos grandes jogos. no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Então a gente precisa pensar no Atlético esportivamente, no Atlético economicamente, no Atlético, enfim, de diversas maneiras, sabe? Diversas e diversas maneiras. Então o que eu estou tentando trazer aqui é o foco pode ser na Sul-Americana, o foco pode ser na Copa do Brasil. Mas abandonar o Campeonato Brasileiro é desleal. o Campeonato Brasileiro, no Atlético, o Campeonato Brasileiro,